Olá a todos, meu nome é Sidney Neitzke e vamos dando continuidade a nossa aula de SketchUp. Agora trabalhando com pontos de precisão na hora de formar uma imagem. Vamos criar um projeto novo aqui, salvar este, não. Pois bem, vamos criar aqui, usando a nossa ferramenta retângulo, que nós já vimos, um objeto qualquer aqui, ele está em centímetros aqui embaixo. Nós já vimos aqui que você pode apagar sem soltar o mouse, vamos colocar aqui 10 ponto e vírgula por 10. Opa, aqui está muito pequeno. Então vamos colocar aqui 100 ponto e vírgula por 100 centímetros, vai dar 1 metro por 1, né. Enter, aqui está. Quando nós estamos trabalhando em algum projeto, muitas vezes você vai precisar, por exemplo, a traçar, traçar uma linha, traçar alguma coisa, né, exatamente num determinado ponto, né, do objeto, certo, de uma outra entidade, ok. E isto, e esses pontos que vão lhe ajudar a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de alinhamento, de busca, eles são apresentados em forma de linhas, né, ou em forma de pontos, certo, ó, para facilitar muito a sua vida na hora de você trabalhar com extremidades, na hora de você trabalhar com pontos medianos, ou simplesmente você achar um determinado ponto no seu objeto, né, ou no seu ponto, né, de medida de destino. Para isso, então, nós vamos trabalhar com um quadrado, que é, vamos aumentar um pouco mais o tamanho dele, aqui ele estava 4 por 4, vamos pegar a ferramenta escala, né, vamos deixar ele assim, aumentamos ele em dois pontos, nós vamos trabalhar com um quadro e com um círculo, para que a gente possa entender bem, então, o significado disso que eu acabei de falar, nós vamos selecionar, deixa eu colocar esse objeto para o lado de cá, ok, vou colocar assim, perfil. Muito bem, para que a gente possa entender um pouco mais, então, eu vou pegar a ferramenta linha, né, que eu vou posicionar, então, aqui. Esses pontos verdes, que diz extremidades, eles indicam o ponto inicial ou o ponto final, né, da minha forma, aqui, do meu objeto. Pode ser o início ou pode ser o fim, né, do meu objeto, da minha linha. O ponto azul significa, então, os pontos medianos, exatamente, né, aonde eu tenho o meio desta linha, olha só, ok, né, quando eu estou próximo da aresta, da borda, ele me mostra, então, um ponto vermelho, né, então, aqui, eu estou na aresta, na borda do meu objeto, né, claro, quando ele achar aqui, exatamente, o centro, ele vai aparecer o ponto mediano, que é um ponto azul. Então, essas cores, né, ah, e se você, por exemplo, selecionar o seu objeto, né, ó, ele está selecionado aqui, ok, ó, ele está selecionado, vou pegar aqui a ferramenta, esses pontinhos pretos, que aparecem aqui, ó, né, deixar um pouquinho para cima aqui, são os pontos, né, os pontos de encontro, né, aonde, então, as linhas se encontram. Aqui aparece como do ponto, ok, clico fora, Agora, nós ainda temos esse pontinho azul, né, que é o ponto face, então, aqui, eu estou trabalhando na face deste objeto, ok, eu estou na parte superior dele, na face, né, exatamente, se eu quiser traçar alguma coisa aqui, eu posso começar a desenhar a partir daqui. Muito bem, né, então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, ó, meu ponto mediano, clicar e arrastar, olha só, quando ele fica em verde, assim, ó, porque ele já encontrou o outro ponto mediano, né, da outra extremidade, olha só, aqui, então, ele estaria perfeitamente alinhado, ou aqui, né, olha só, então, eu poderia traçar até aqui, e daqui, se eu quisesse, traçaria direto para lá. A mesma coisa aqui, encontrou o ponto mediano aqui, e encontrou o ponto mediano aqui. O que é muito fácil, né, aqui, você não precisa pressionar a tecla shift, como em outros programas, para você achar o ponto reto, olha só, ok? Muito bem, na minha elipse aqui, a mesma coisa, né, aqui, então, eu tenho as extremidades, podem ver que eu não estou aqui com a... ele pode estar aparecendo, né, um pouquinho desses... dos cantos aqui da minha elipse, mas depois de pronto, depois de renderizado, ele fica perfeito. O ponto verde na elipse significa o centro da elipse, exatamente o centro, né, e, legisamente, eu não cliquei em nenhum ponto, tá, eu não cliquei em nenhum ponto. A partir do momento que eu deixei o ponto aqui, sem clicar, ó, ele já, automaticamente, já, com uma linha imaginária, né, se eu não ir muito longe, ele já traça aqui os raios, né, o ângulo de raio, e se eu quisesse, ó, traçar diretamente para as extremidades. Esses pontos dentro do teu objeto permite que você trace com mais precisão, né, em termos de medidas ou para você modelar o seu objeto. Então, você nunca vai ter um ponto cego, você sempre vai ter esses pontos para te ajudar, né, isso aqui, então, é importante para que possamos traçar com mais precisão. A mesma coisa se refere às cores que nós vimos aqui nos pontos de precisão, às cores dos nossos eixos, né, olha só, se eu pegar o lápis aqui, ó, e se eu quiser traçar a partir, olha só, deste vermelho aqui, ó, olha só, se ela ficar vermelha, ela vai ficar neste eixo, né, no eixo vermelho, certo? Se eu traçar para cima, vai ficar no meu eixo azul, mesmo aqui dentro, ó, eixo azul, vermelho, ou o verde, né, então eu tenho ele, certo? Nesta direção, nesta direção, nesta direção, x, y, z, todas as direções, ok? Muito bem, esses pontos você vai ver com o tempo, dentro de um projeto, né, bem trabalhado, onde você vai precisar trabalhar com precisão de medidas, ok? Você vai ver que vai ser muito importante, é importante que você pratique sempre, certo? Até mais, então, até a próxima aula, tchau! 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 Tchau!